Só em ti creio Só em ti creio Tudo é possível Só em ti creio Creio, Senhor Creio, Senhor Tudo é possível Só em ti creio Querido Deus e Eterno Pai Nós cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo está aqui nesta noite, Pai O Senhor tem marcado o encontro com a tua noiva, Pai O Senhor tem marcado o encontro com o teu povo, Pai E aqui estamos, Senhor, clamando E cantando, Senhor Venha, Espírito Santo, falar aos nossos corações E está em nossa alma este DNA de adorador Ó Deus, e nós queremos te adorar em espírito e em verdade Nós queremos, Senhor, exaltar o teu santo e precioso nome O nosso único objetivo aqui, Senhor É atrair a tua presença no nosso meio Ó Deus, o nosso único objetivo é fazer com que o teu Espírito Santo venha como veio no dia do Pentecoste, Senhor E enche os nossos corações E enche os nossos corações de gozo, de alegria, de paz Agora, Senhor, a hora mais importante deste culto É quando o Senhor fala aos nossos corações Humildemente nós pedimos, Senhor Usa este humilde servo nas tuas mãos, Pai Para trazer a tua doce e sagrada palavra ao teu povo, Senhor A tua noiva Fala aos nossos corações, Senhor Unja os meus lábios, Senhor Unja a minha mente, meu coração E o coração de cada um que aqui está Para receber de ti a tua palavra Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Senhor Deus Boa noite, irmãos Está maravilhoso a atmosfera aqui neste lugar Nós podemos ter cura Nós podemos ter libertação Nós podemos ter salvação hoje à noite Eu vim crendo nisto E a fé, Mombrana disse que ela não tenta Ela alcança Então você não vai tentar ser curado esta noite Você vai sair daqui curado Amém Você não pode vir tentar ser abençoado Você vai sair abençoado Aproveitando vocês que estão de pé São João capítulo 6, versículo 60 É um tema que me veio E estou Estou um pouco Acho que a palavra que se diz é apreensivo Esperando em Deus Toda a palavra de Deus Ela é eficaz, né Se eu for dar um tema nesta noite Eu quero dar ao lado de Jesus Mãe Eliezer falou ontem Eu já estava pensando nisso Alguns dias E ele tocou nesse assunto Eu pensei Foi uma confirmação Todos acharam? Muitos de seus discípulos São João 6, versículo 60 Muitos de seus discípulos Ouvindo isso Disseram Duro é este discurso Quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos Se queixavam a respeito do que ouviram Jesus lhes disse Isso vos escandaliza? Que aconteceria então Se visses o filho do homem subir Para onde primeiro estava? O espírito é que vivifica Vivifica a carne Para nada serve As palavras que eu vos disse São espírito e vida Alguns de vós, porém, não creem Pois Jesus sabia Desde o princípio Quais eram os que não criam E o quem o trairia Prosseguiu É por isso que eu vos disse Que ninguém pode vir a mim Se pelo pai Se pelo pai não lhe for concedido A partir de então Muitos dos seus discípulos Voltaram atrás E já não andavam com ele Então perguntou Jesus aos dozes Não quereis vós também Retirar-vos? Oh, Pedro Glória a Deus pelo Pedro, né? Respondeu-lhe Pedro Simão Pedro Senhor Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna Nós cremos e conhecemos Que tu és o Cristo O Santo de Deus Respondeu Jesus Não vos escolhi eu Aos doze Contudo um de vós É um diabo Referia-se Ele a ajuda Filho de Simão Escariote O qual Embora fosse um dos doze Mas mais tarde O trairia Amém Que Deus acrescente as bênçãos Sobre a sua palavra Podemos assentar mãos Ao lado de Jesus Quando Jesus Começou a pregar o seu sermão Dizendo que ele era o pão da vida E que quem não comesse da sua carne Não bebesse do seu sangue Não teria parte com ele Havia setenta Discípulos ou mais Que estavam seguindo Jesus E quando Jesus começou a A A pregar o seu sermão As pessoas Como nós lemos aqui Começaram Seus discípulos Começaram a questionar Mas é duro este sermão Quem pode seguir este homem? Quem é capaz de seguir O que ele está pregando? Então nós descobrimos aqui Que muitos Daqueles que estavam Seguindo Jesus Tiveram que sair Em retirada Porque acharam Forte o sermão Acharam duro E realmente é um sermão Porque estar ao lado De Jesus É um lado É um lado Difícil de se estar É uma posição Que exige Responsabilidade É uma posição Que exige Caráter É uma posição Que exige Respeito É uma É uma posição Que exige Uma vida Vivida É uma posição Onde Você vai ser Muitas vezes Reprovado Vai ter Muitas reprovações Por causa Da palavra E muitas das vezes Quando nós nos colocamos Ao lado de Jesus É um lugar Difícil de se estar Irmãos Porque você Se colocando Eu me colocando Ao lado de Jesus Eu estou me colocando Contra tudo O que tem no mundo E a Bíblia diz Que o mundo Jaz do maligno Então se o mundo Jaz do maligno Eu me colocando Ao lado de Jesus Eu estou me colocando Contra todo O que exige Toda coisa De pecado De imundícia De tudo Que não presta Eu estou me colocando Contra tudo isto Agora não é fácil O próprio Jesus Estava dizendo Um sermão Sendo que um pouquinho Antes Em Mateus Ele disse Vinde a mim Todos que está Escansados E oprimidos E eu vos Aleviarei Porque o meu jugo É suave Meu fardo É leve E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Quando Jesus Pregou esse sermão Multidões Amontoou Veio pessoas Veio pessoas De todos os lados Pessoas de todo Oriente Médio Se ajuntaram Com Jesus Pensa bem Um homem humilde O seu fardo É leve O seu jugo É suave E então Jesus Pregando Seus sermãos Multiplicava Pães E multidões O acompanhavam Curava os enfermos E multidões O acompanhavam Mas chegou uma hora Em que ele começou Em que o Pai Celestial O Espírito Santo Aquele que estava Guiando Jesus Chegou uma hora Em que o Espírito Santo Em outras palavras Disse Agora filho Já que você Recolheu a semente Pegue a peneira É uma expressão Estranha se falar Já que você Bateu Na semente Agora Pegue a peneira Jogue essa semente Para cima da peneira E comece a jogar Para o vento Aquilo que é palha Vai voar com o vento Mas o que é semente Vai cair ali E Jesus começou A jogar a sua peneira Para cima Começando com esse sermão Quem não comer Da minha carne Não beber do meu sangue Não tem parte comigo Em outras palavras E ali a gente Já começa a ver Que havia umas Paliazinhas Que estavam Junto com aquelas Sementes E que quando Jesus falava Quando Jesus Pregava E jogava Aquela Aquela peneira Para cima Aquela sementinha Para cima Tudo aquilo Que era palha Tudo aquilo Que era faraizaísmo Tudo aquilo Que era saduçaísmo Tudo aquilo Que não prestava Começou a se distanciar De Jesus Poucos Ficaram do lado De Jesus E depois De Jesus Ter pregado Este sermão Jesus Ainda Olha Para os seus Discípulos Olha A ousadia É como se Noventa por cento Que há em Erechim Há um pequeno grupo Aqui que está dizendo Mas para onde Diremos nós Se só tu tem palavras De vida eterna Cento e cinco mil pessoas Em Erechim E nós não temos Um por cento De pessoas Que creem na palavra Que creem na mensagem Mas ainda tem Um pequeno grupo Que ainda pode dizer Amém Amém E ao lado Era a palavra Era a palavra E a palavra Hoje é Deus E quando você Se coloca ao lado Desta palavra Você está se colocando Ao lado da verdade Não é verdade Irmãos Certo Porque Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Então você se colocando Do lado de Jesus Você está se colocando Do lado da verdade E você Quando você se coloca Eu me coloco Do lado da verdade Irmão Bruna Vem e diz Que você se colocando Do lado da verdade A verdade te colocará Em problemas Claro que te colocará Em problemas Colocou todos os discípulos De Jesus Em problemas No momento em que Pedro se colocou Do lado de Jesus A primeira coisa Que aconteceu Ele ficou do lado Da verdade E o que fizeram com ele Prenderam ele E quando questionaram Pedro Ele disse Bom O que vamos fazer Vamos fazer conhecido O meu nome Ou o nome de Jesus É claro E com certeza Eu irei testemunhar E testificar Do nome do Senhor Jesus Cristo Vocês podem me prender Em cadeias Vocês podem fazer isso E aquilo Mas eu continuarei Do lado desta palavra Do lado de Jesus Cristo E a verdade E a verdade te colocará Em problemas A verdade te deixará Ou melhor Você se colocando Do lado de Jesus Você ficará sozinho Você perderá Você perderá Amigos Assim chamados amigos Você não terá popularidade Você não terá fama Você não será um homem popular Você não será uma mulher popular Porque quando você Porque quando você se coloca Esse inimigo Esse inimigo Esse inimigo sou eu mesmo E aí o Mumbrando Vem e diz E quando você conseguir Conquistar você mesmo Você conquistou a Deus E o que é conquistar a mim mesmo Vou entrar um pouquinho aqui Quando você diz Quando a Bíblia diz Quando o teu irmão tiver alguma coisa contra você Você vai e peça perdão O que é Renunciar a mim mesmo Sabe Quando você sabe Que o teu irmão tem alguma coisa contra você Por exemplo Posso pegar o exemplo Eu sei que o meu Mateus Ou melhor O Mateus tem algo contra mim Certo Ele está de mal comigo E eu sei disso Bom Mas foi ele que começou Eu não vou ir atrás Renunciar a mim mesmo Irmão Se eu fizer assim Eu não vou atrás dele Eu estou Descendo no mesmo patamar Que ele está Porque ele não está vindo atrás E eu não quero ir atrás dele Então eu estou descendo Ao mesmo patamar Que ele está Agora renunciar a mim mesmo É quebrar aquele vidro Chamado orgulho E ir até ele dizer Irmão Tem alguma coisa entre mim E você Que Alguma coisa que aconteceu Assim por diante E tal E tal Sim irmão Tal dia Então eu estou aqui Para pedir perdão Você me perdoa E se ele me perdoar Foi quebrado a coisa toda Você se renunciou Você se conquistou Você mesmo Você quebrou o orgulho E é isso Se colocar do lado de Jesus É quebrar o orgulho Se colocar ao lado de Jesus É quebrar a inveja Porque é uma vida De renúncia É uma vida Em que nós Temos que renunciar Todos os dias De nossas vidas Bom Bom Ao lado de Jesus Nós temos aflições Jesus disse Vós tereis aflições Agora muitas vezes Tem pessoas que Vêm a Cristo E são batizadas Aceitam Jesus E dizem Oh agora sim Um mar de rosa Agora eu vou deleitar Das bênçãos do Senhor Irmãos É ali que a luta Começa Se até então Você Não teve dificuldade Ou teve dificuldade Se prepara Porque depois Que você aceita Jesus Aí que a dificuldade Aumenta Aí que os problemas Aumentam Aí que As aflições Aumentam Por quê? Porque Jesus disse Se foram capazes De chamar de Beuzebú Um pai de família O que farão com os filhos? Se o próprio Jesus Foi chamado de Beuzebú Príncipe dos demônios Eu penso que Como eu disse Uma quarta-feira Aqui eu penso Que é pouco De me chamar De Santo Rolador Pode me chamar De um pouco mais Chamar Jesus De Beuzebú Santo Rolador Eu acho que é pouco Você não acha? E se colocar Ao lado de Jesus É isso É receber reprovação Por causa da palavra E enquanto você Estiver do lado de Jesus Do lado da palavra Você tem uma segurança Uma segurança De vida eterna Quando Eu vou Vou ter que Acompanhando Minhas anotações Senão vou me perder Eu quero fazer Uma pergunta Aqui irmãos Quando foi o dia Em que você Se colocou Do lado de Jesus? Nós não vemos Muita coisa Quando nós Aceitamos Jesus Se nós Olhar Na parte Natural Estou falando Na parte Natural Nós não temos Muita coisa Nós não temos Muito não Ficar ao lado De Jesus É como Eliseu Está do lado De Elias Elias Chamou Eliseu Eliseu O que que Eliseu Fez? Queimou As suas juntas De boi Comeu Os seus Familiares E seguiu Elias Certo dia Chegou Elias Disse Eliseu Fica aqui Em Gilgal Em Gilgal E eu vou Até Betel O que que Eliseu Disse? Vive o Senhor Vive a tua Alma Eu não te Deixarei Mas fica aí Eliseu Olha só Os profetas Aí Podem ser Teus colegas Podem ser Teus amigos Fica aí Eliseu Não Eliseu Tinha um propósito E no momento Em que ele foi chamado Ele se pôs Ao lado De Elias E ele não perderia Aquela oportunidade Por nada Então Chegaram Em Betel Lá vieram Os profetas A Eliseu E disseram Você sabe Que o Senhor Vai arrebatar O teu Profeta O teu profeta O teu Senhor Eu sei sim Macalaivos Não foi isso? Então Na conversa Elias olhou Para Eliseu E disse Eliseu Fica-te aqui Em Betel Que eu vou descer Até Jericó O que que Eliseu Diz? Não Vive o Senhor Vive a tua alma Eu te seguirei E a Bíblia diz E eles foram juntos Chegando em Jericó Mesmo a cena Se apresenta Os profetas Vêm Interrogam Interrogam Eliseu Você sabe Que O Senhor Vai levar O teu Profeta E assim por diante Eu sei disso Mas Calaivos Chegando lá Elias disse Eliseu Fica aqui em Jericó Fica aqui em Jericó E eu vou até O Rio Jordão Não Vive o Senhor Eu não te deixarei Se colocar ao lado De Jesus Irmãos É esta mensagem Que nós estamos Seguindo É o Eliseu Seguindo Elias Precisa ser batizado Para perdão Dos pecados Sim Eu não te deixarei Eu te seguirei Mas escuta Esta mensagem Está te dizendo Para você renunciar Estas velhas manias Estes velhos desejos Mas não Eu não te deixarei Eu continuarei Esta mensagem Está indo Para o lado Da santificação Eu não te deixarei Eu continuarei Escuta Fica aí na santificação Não posso Ficar na santificação Eu estou indo Até o Rio Jordão E o Rio Jordão Significa morte Quem está disposto A morrer Nesta noite ainda? Quem está disposto A atravessar o Jordão Nesta noite? Quem está disposto A seguir o Elias? A mensagem da hora A palavra da hora É isto Se colocar ao lado De Jesus É enfrentar a morte É enfrentar os problemas É enfrentar as dificuldades E enfrentar até a morte Se for preciso Fica aí Fica aí Eliseu Fica aí Ariel Não posso Eu tenho que encher Essa casa Essa casa Não pode ficar vazia Eu deixei Todos os meus desejos Eu deixei tudo aquilo Os pensamentos Erados As minhas atitudes Eradas Ficou tudo para trás Agora a casa Está vazia E o que a Bíblia diz? Que o espírito Que estava naquela casa Sai e anda Por lugares áridos E ele não encontra Nenhuma casa E quando volta E vê a casa vazia Bonita Limpa e adornada Então ele traz Consigo mais sete E o estado Daquela pessoa É oito vezes Pior do que o primeiro Então eu não posso Deixar Eliseu Elias Eu não posso Te deixar Eu tenho que ir contigo Eliseu tinha um propósito Ele queimou as pontes E estar ao lado de Jesus É queimar as pontes Estar ao lado de Jesus É queimar o passado Estar ao lado de Jesus É queimar as velhas roupas Estar ao lado de Jesus É queimar os velhos hábitos Estar ao lado de Jesus É queimar tudo aquilo Que não presta Estar ao lado de Jesus É você andar na contramão do mundo Enquanto a moda do mundo Está explodindo em modas E tudo mais Olha que paradoxo O mundo que estamos vivendo Irmãos Hoje o diabo Está tirando a roupa Das mulheres As mulheres Estão vivendo Seminuas Nas ruas Irmão Brana Chega a dizer Oh Nós estamos vivendo Em um tempo Em que estamos tendo Estriptizes Ao público Agora estar do lado de Jesus É uma irmão É uma irmã Uma mulher Que mantém o seu cabelo comprido Que mantém as suas vestes Corretas na presença do Deus Vivo Isto é estar do lado de Jesus Estar do lado de Jesus É morrer Morrer para mim mesmo Morrer para você mesmo Estar do lado de Jesus É me humilhar É se humilhar É se humilhar É dizer Deus Eu não posso Mas eu sei que tu podes Eu não consigo Mas eu sei que tu consegue Eu não dou conta Mas eu sei que tu dá conta Agora nós podemos Estar do lado do presidente Nós podemos estar do lado De qualquer homem Popular no mundo Mas quando chegarmos Lá naquele caixão Nenhum homem popular General de exército Presidente da república Pode dar uma segurança De vida eterna Como este Deus Que está do nosso lado Pode nos dar A segurança de vida eterna Ó Eu sou secretário Do general do estado Eu sou secretário Do presidente Ah Eu sou o embaixador De Jesus Cristo Você é o embaixador De Jesus Cristo Você acha que ser secretário De presidente da república É algo importante Para o mundo é Mas para quem está do lado De Jesus Não Ô Billy Billy Graham Que perguntaram para Billy Graham Você quer ser presidente? Você daria um bom presidente Billy Graham Billy Graham olhou Para aquela pessoa E disse Eu não me arrebaixaria A esse nível Glória a Deus Eu não posso Me arrebaixar A qualquer nível Ah tu é filho de Deus Eu sou Então faça com essas pedras Se transforme em pão Tu quer saber o que está escrito? Eu estou do lado da palavra E a palavra E a palavra diz Nem só de pão Viverá o homem Mas sim de toda a palavra Que sai da boca de Deus Eu estou do lado da palavra Eu estou comendo alimento puro Como nós falávamos ontem No fim do culto Nós não nos alimentamos De alimento híbrido O que é uma semente híbrida? Ela é mais bonita Que a original Se você olhar Bem mais bonita Bem mais maior Mais grande Mais viçosa Mas no momento Em que você plantar Aquela semente híbrida Ela vai dar flor Ela vai dar o talo Ela vai dar tudo O que a semente original dá Menos a semente Ela não consegue produzir Agora você pode pegar Aquela sementinha velhinha Toda Inugadinha E plantar na terra Ela vai dar o talo Ela vai dar a flor Ela vai dar a folha Mas na hora da colheita Ela vai dar uma espiga Cheia de semente original O crente manufaturado Ele vai chegar Dar o talo Ele vai dar a flor Ele vai dar a folha Mas ele não vai ter vida Ali para produzir Agora o genuíno Que está caminhando Do lado desta palavra Eu tenho certeza Que na época da colheita Jesus virá com o seu seisfeiro E então ele vai ter Ele vai ter Uma semente original Para apresentar Aleluia Não, eu não estou me alimentando De alimento híbrido Não Eu estou comendo maná Direto do céu O pão vivo Aquele que não comer Da minha carne Não beber do meu sangue Não tem parte comigo Esta palavra É o pão vivo Para as nossas vidas Aí eles Eu fico em Jericó Eu vou a Jordão Não, eu vou contigo Fica aí igreja Não Eu quero receber O Espírito Santo Eu quero chegar lá Eu quero avançar Ó Elias Eu vou contigo Ó mensagem Eu estou contigo Fica aí Ariel Fica aí Jericó Não, não posso ficar Eu tenho que ir contigo E chegando lá no Jordão Elias lança a capa Todos sabem O Jordão se abre Eles atravessam O que acontece Elias pede para Eliseu Me pede alguma coisa Eliseu Ó eu quero a porção dobrada Do teu Espírito Eu estou aqui nesta noite Para pedir a porção dobrada Do Espírito Santo Eu não sairei daqui Sem a porção dobrada Do Espírito Santo Dura coisa me pedis Eliseu Mas se tu vires Aqui é o ponto principal Mas se tu vires Você terá o que pediu Você está atento Para ver o mover Do Espírito Santo Porque se tu vires Tu verás Tu terá o que pediu Você veio buscar cura Veio buscar libertação Veio buscar perdão Para tua alma Se tu ficares atento Você terá o que pediu Mas não perca isso Nós vemos que Temos um outro homem Que se pôs ao lado De Jesus Chamado Paulo Antes ele era um Saulo E quando ele se pôs Ao lado de Jesus O que aconteceu com ele? Antes ele era um Saulo Ele apedrejava A igreja do Senhor Ele perseguia A igreja do Senhor Ele andava pelos caminhos Ele era sincero Naquele que ele cria Estava sendo sincero Naquilo que ele cria Naquilo que ele foi ensinado Só que aquilo que ele foi ensinado Foi perseguir os cristãos Aqueles que não estavam Conforme as regras Que ele tinha aprendido De Gamaliel Era morto Era preso Mas um dia Ele se encontra com Jesus No caminho do Damasco E lá ele resolve Ficar ao lado de Jesus Oh lugarzinho difícil Para Paulo ficar Ao chegar na cidade Que ele tinha passado O homem que apedrejava Agora estava sendo apedrejado Ficar ao lado de Jesus Irmãos É quando Quatrocentos profetas Estão profetizando A mesma coisa Matei um Micaías Ali que ele está dizendo Não Eu só direi O que o Senhor me disser Eu só farei O que o Senhor me disser Vocês estão captando Irmãos? O que eu quero dizer Que o tempo Em que estamos vivendo Não é tempo De nós estarmos Mais brincando Com a coisa de Deus É tempo De nós nos colocarmos Do lado desta palavra E fazer o que ela diz Para fazer Não é tempo mais De nós estar Olhando aqui Olhando lá Nós temos que olhar Para o alvo O autor e consumador Da nossa fé O irmão Lutero Disse aqui No começo do culto Vamos unir a nossa fé Vamos unir o nosso espírito Ontem o irmão Maurício Disse uma coisa Sobre união também E lá no dia do Pentecostes Uma coisa eu quero dizer Estavam todos eles unidos No mesmo lugar Só que as vezes Podemos estar todos No mesmo lugar Mas não estar unidos No mesmo espírito E o que queremos É estar unidos No mesmo espírito E Deus pode trabalhar No nosso meio Mas enquanto tiver Aquelas palhazinhas Junto com a semente A gente não pode ter resultado Vamos jogar a peneira Para cima Vamos jogar a semente Para cima Deixa que aquele vento Veemente venha E leve a palha embora Que a palha Não pode herdar Com a semente O vento tem que levar Toda a palha embora Todo o pensamento Embora Todo o pensamento Herado embora Se coloque Do lado de Jesus E se colocando Do lado de Jesus Oh Paulo Por 20 anos Da sua vida Foi preso Por cadeias O próprio profeta Ágabo Profetizou Tirou o cinturão Aquele cinto Que Paulo tinha ao redor E disse Este homem Quando chegar em tal cidade Ele será preso E dito é feito Assim como ele disse Aconteceu Paulo foi preso Por algemas Tanto é que Paulo disse Eu prisioneiro Do Senhor Um prisioneiro livre Estava preso Estava preso Por algemas Mas o diabo Nunca tocou Na vida De Paulo Não deixa Esses sistemas Te prender Meu irmão Não deixa Se orgulho Aí Te prender Não deixa Inverte Te prender Você ao lado De Jesus Você pode Qualquer Coisa Você lembra Que eu disse Ontem Sobre Israel Israel Tem um tal Chamado Domo de Fero É isso aí Domo de Fero E aquele Domo de Fero Ele está ali Para interceptar Qualquer foguete Que é lançado Sobre Israel E com todos Os armamentos De Israel Ainda assim Israel foi Atacado Por um inimigo Mais próximo Dele Com toda Vigilância Que Israel Tinha Com todo Exército Poderoso Que Israel Tinha Com toda Vigilância Tecnológica Que Israel Tinha Mesmo assim Não foi O suficiente Para Interceptar Os foguetes Que foi dado Foi lançado Pelo seu inimigo Ali Faltou Vigilância E é o que a Bíblia Diz Se Deus Não cuidar Da casa Não vigiar A casa Em vão Em vão Vigia O sentinela Se Deus Não estiver Na casa Do nosso coração Em vão Nós vigiamos Se Deus Não estiver No nosso lar Se Deus Não estiver Na nossa leitura Se Deus Não estiver Na nossa visão Se Deus Não estiver Na nossa audição Se Deus Não estiver Na nossa atitude Em vão Nós vigiamos Mas existe Uma diferença De você estar Sem Deus E com Deus No momento Em que você Estiver com Deus O inimigo Pode se levantar Como torrentes De água Mas Deus Alvoraçará Sua bandeira Ao nosso favor Está você Disposto A se colocar Do lado De Jesus Nesta era Em que estamos Vivendo Quantos Quantos E acabe E acabe E acabe com Nossa felicidade Porque você Perdeu Um filho E você Sabe Como é Que é Vocês viram Aquelas Crianças Vocês viram As pessoas Mortas Ali existe Um verdadeiro Exemplo Do diabo Ali Desculpa A expressão Ali sim É o verdadeiro Diabo Trabalhando Aquelas pessoas Quem teria coragem Dessa Irmãos E é o diabo Que faz isto No momento Em que nós Relaxamos Na vigilância Na oração Quando vem Aquele foguetinho Arranca Cerca E você sabe Eles não escolhem Pessoa Irmãos Não querem saber Se tem idade É criança É adulto É jovem É velho E a morte É a mesma coisa Ela não escolhe Ela vem E se nós Não vigiarmos Está com um pouco O nosso inimigo Mais próximo Quem que é o inimigo Mais próximo Eu mesmo Sou eu mesmo Se eu não vigiar Se eu não vigiar O diabo vai usar Eu mesmo Para me matar Vai usar você mesmo Para se matar Usou a mesma tecnologia Que Israel tinha É vigiar É vigiar É cuidar O tempo em que estamos vivendo Desculpa ser Desta maneira Ser falado Mas não há Morem mais Morem mais pessoas Em acidentes Do que na guerra Hoje nós estamos O que Me ajuda em lembrar É o décimo Quarto dia Que Israel Está em guerra Ou décimo terceiro Sexto Décimo sexto dia Moreu 6 mil Eu fui ver Ontem Vamos dizer que Moreu 6 mil pessoas Você sabe Quantas pessoas Moram por dia Só em acidente Só aqui no Brasil Alguém saberia Me dizer Só aqui no Brasil Isto eu vi Há Dez anos atrás Essa informação 3 mil e 800 pessoas Por dia Fora os assassinatos Fora A falta de negligência Dos hospitais E muito mais A sabedoria do homem Está levando o homem A morte E se nós daqui um pouco Começar a usar A nossa sabedoria Para trazer uma mensagem Que possa dizer Continua assim Que está bom Vai gerar Muito mais morte Muito mais morte Eu não vou pregar isso Porque isso pode ser Que aconteça isso E aquilo Irmão Não foi isso Que Paulo disse a Timóteo Paulo disse a Timóteo Vai e pregue a palavra Afora de tempo A tempo e a fora de tempo Repreenda Ensina Com longa-namenidade Com amor Com mansidão Com temperança Mas ensina Timóteo Porque virá tempos Em que não suportarão A sã doutrina E amontoarão Para si mestres E doutores E terão comissões Nos ouvidos Sabe o que quer dizer Comissão, irmão? É Eu menti Tá? Um exemplo Eu vou falar um exemplo E andando um pouco Vou pensar que eu menti mesmo Eu menti Então Eu vou lá E digo Ah, é o seguinte Ou nem confesso Apenas mentir Aí o meu pastor Vai dizer Não Uma mentirinha Não vai acontecer nada Na verdade Não foi uma mentira Foi uma verdade Mal formulada Não Bom, Brana Diz que mentirinha Mentirona Mentira Não existe Tamanho É pecado A pregação Da serpente Para Eva Tinha 99,9 De verdade ali Apenas 1% De mentira E aquilo Trouxe o que trouxe Hoje É a verdade 99,9 De verdade E foi o que trouxe O caos Aquele 1% 1,1 Então mentira É mentira Pecado É pecado É tudo Igual Diante de Deus Eu sou mais santo Que o meu Mateus Eu vivo melhor Eu não minto Eu não furto Eu não roubo Eu não altero Eu faço isso Eu sou melhor Que ele Me diga uma coisa Irmãos Quando Jesus Veio na terra Aquela mulher A samaritana A pecadora E a Maria Mãe de Jesus Se nós olhássemos Com o olho Com o olho natural Nós viria Uma prostituta Uma pecadora Uma mulher De má fama E do outro lado Teria a mãe De Jesus Uma mulher Uma mulher Que viveu Totalmente Na lei E que foi A mãe de Jesus E que se ela Não fosse digna De ser O anjo Não teria Se apresentado A ela Mãe de Jesus Do outro lado Nós vemos Uma prostituta Uma pecadora Que na lei Era Vocês sabem Agora Quando ela Se encontra Com Jesus Ao sair Vamos dizer assim Ao sair Da igreja De Jesus Ao sair Do sermão De Jesus Da campanha De Jesus Ela saiu Tão pura Quanto Maria Tão pura Quanto Maria Era Por quê? Porque Deus Não faz Acepção De pessoa Ele colocou Maria Madalena Maria Mãe de Jesus E Maria Madalena A qual era Uma prostituta Que Deus expulsou Sete demônios Dela Sobre o mesmo Patamar Sobre a mesma Condição Sobre o mesmo Processo Sobre o mesmo Sangue É por isso Que Mãe Brana Vem e diz Muitos Por tribulações E lutas Por dificuldades Outros Por duras provas Mas todos nós Pelo sangue De Jesus Cristo E é se colocando Do lado Desse Jesus Cristo Que um dia Nós podemos Enfrentar a morte Assim como Paulo enfrentou Todo aquele tempo Ao lado de Jesus Todo aquele tempo Ao lado de Jesus Pregando o Evangelho Anunciando as boas novas Estando ali Mesmo sendo apedrejado Mesmo sendo preso Com tudo o sofrimento Que ele tinha Eu pergunto Para mim E faço essa pergunta Para você Você pode responder Por si mesmo Será que você Aguentaria O que ele aguentou Será que eu Aguentaria Ser preso Apedrejado Humilhado E ainda vir aqui Pregar um sermão O amor Tudo suporta O amor Tudo cobre Perdoa O teu inimigo Ame O teu inimigo Veja que o Evangelho Muitas pessoas Muitas pessoas Têm A visão do Evangelho Como se fosse Apenas um escape Apenas como se fosse Uma cobertura E fazem como Adão e Eva Fizeram Apenas uma cobertura Oh Eva Estamos bem Estamos bem Estamos bem Estamos tranquilos Nós temos uma religião Nós temos uma igreja Onde ir Nós temos tudo isso Mas eles saíram Do lado de Deus Do lado da palavra E ao saírem Do lado da palavra Eles se encontraram Com o diabo Não saia Do lado da palavra Não saia Do lado de Deus Fique do lado Da palavra Assim como Paulo ficou E quando ele encarou A morte A morte estava vindo E quando a morte Estava vindo Inserando aqui O que ele falou Irmãos Você acha que Paulo veio Chorando? Você acha que Paulo veio Se esperneando? Não Ele veio Marchando Como um bom soldado De Cristo Eu combati O bom combate E a morte vindo Acabei a carreira E a morte vindo Mas eu guardei a fé E a morte vindo Desde já Uma coroa E a morte vindo Me está preparada A mim A morte queria Botar medo Mas ele já estava Vendo a coroa De vitória A morte Quer botar medo Em você Mas você já tem Que enxergar A tua coroa De vitória Que Jesus Cristo Deu Lá na cruz Do Calvário Quem é você Meu amado? Você é um soldado De Cristo Para de viver Como um miserável Para de viver Como um mendigo Você é filho De Deus Para de ter medo Deste câncer Para de ter medo Desta diabetes Para de ter medo Desta aflições Comece a caminhar Com firmeza Comece a caminhar Com mais fé Hoje eu dizia Para o irmão Nós temos que aprender A crer em Deus Você vai no médico O médico te examina Então diz Oh você tem que tomar Esse e esse remédio O que a gente faz? Sai do médico Rapidamente vai Procura uma farmácia E compra aquele remédio Não importa quanto dinheiro Você gasta Mas você creu no médico Porque o médico Diz que aquilo te curaria E se nós cremos no médico Nós deveríamos crer Muito mais em Deus Porque Jesus disse Eu sou o Senhor Que te sara Mas parece que a gente Fala isso E entra aqui E sai aqui Não desce Faz que nem nós Sempre ouvimos Bota uma mão aqui Por favor Deixa isso aqui Entrar E descer Para o coração E você será Uma pessoa alicerçada Não em fábulas de homem Mas na palavra do Senhor E vai e examina As escrituras E você vai ver Que ali tem vida eterna Desde já Uma coroa de vitória Me está esperando E não somente a mim Mas a todos Que amarem A sua vinda Vamos nos pôr de pé Você já viu Quem você é Meu Maurício Você caminha na rua Você está no teu trabalho Qualquer um de nós Aqui Nós estamos Representando Jesus Cristo Será que Jesus Andava assim É Hoje minha vida Está um caos Nem sei se vou Na igreja Hoje Nem sei se vou Pregar aquele sermão Hoje Não sei se devo ir Não Jesus estava Sempre de pé Caminhando Jesus fazia milagre Até dormindo Irmão Uma vez No barquinho Vocês sabem Estavam dormindo lá Jesus estava dormindo lá E os discípulos começaram E agora Jesus Nós vamos morrer O diabo se levantou As ondas estão sucumbindo O barco Vai Pedro lá E dá um chacoalhão Em Jesus Jesus levanta Homens de pequena fé Por que vocês mesmos Não fizeram isto? Eu não dei autoridade Para vocês? E vem o Mombrana E diz O que vocês viram No meu ministério Isto virá Em porção dobrada Sobre a noiva Sobre Cristo Nós estamos aqui Não para se rebaixar Nós estamos Para caminhar Para a frente Ter a unção dobrada Nós queremos A unção dobrada Do Espírito Mas muitas vezes Nós damos ouvidos Aquela voz Fica em Gilgal Fica em Jericó E a pessoa Fica em Jericó Mas siga adiante Siga seguindo Elias A mensagem da hora Pare de dar ouvido Ao ego Pare de dar ouvido A razão Dê ouvido Ao Senhor Jesus Cristo Eu vou dizer uma coisa Tem muita gente Que não sabe perdoar E muita gente Que não quer perdoar E enquanto não houver Perdão Não há Espírito Santo No meio E enquanto não houver Uma limpeza na casa Não tem como O Espírito Santo habitar Que nós precisamos Daquele fogo abrasador Para vir e queimar Tudo que não presta Na nossa vida No nosso pensamento Nós estamos precisando Ou nós sermos sinceros Ou não somos sinceros Está na hora De nós baixar a cabeça E pensar Onde eu irei Eu quero consertar E se o arrebatamento Vier hoje Será que eu tenho andado Do lado de Jesus? Tem algum músico? Incline sua fronte Nós vamos Não vou manter vocês de pé Ao lado de Jesus Você tem salvação Fora de Jesus Você tem perdição Ao lado de Jesus Você tem perdão Fora de Jesus Você tem maldição Ao lado de Jesus Você tem cura Tem libertação Tem amor Tem vida eterna Mas fora de Jesus Meu amigo Nós não temos nada Nós precisamos Caminhar Do lado de Jesus Aqueles que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Eu não poderia Inserar Sem dar oportunidade Tem alguém aqui Que quer andar Do lado de Jesus De Deus Se você não gosta Do pregador Ouça Deus Pelo menos Eu sei dizer Que o Espírito Santo Está falando Irmão Nesses últimos dias Deus nunca faria Alguma coisa Reuniria alguém Se ele não tivesse Algo para falar E ninguém tem E ninguém tem este poder De reunir tanta gente Assim Se não for Deus Mas ninguém conhece Mas ninguém conhece o homem Teus resultados Mas meu único pedido Foi Senhor Que o Senhor Falasse aos nossos Corações Porque eu também Sou necessitado Pai Ó Deus Eu quero que o Senhor Segure a minha mão Não me deixe cair Em tentação Senhor Eu não quero Nenhuma raiz De amargura Me segurando Naquele dia Senhor Deus eu não quero Nada Nada me segurando Naquele dia Eu quero entrar Com liberdade Na tua presença Ajuda teu povo Senhor Ajuda tua igreja Ajuda teus filhos Senhor E aquilo que nós Não conseguimos vencer Venha com teu doce Espírito Vencer em mim Vencer em nós Lutar em nós Senhor Ajude a tua igreja Pai Tudo o que pedimos Senhor Muito obrigado Senhor Ao lado de Jesus Eu quero estar O seu amor Amor ao mundo Anunciar E em graça atingir A glória do por vir A glória do por vir A glória do por vir O seu amor ao mundo anunciar E em graça atingir A glória do porvir Ao lado de Jesus Eu quero estar Irmã Isolda pede oração Por seu filho Moacir Por Jéssica e família Irmã Ingrid pede oração em seu favor Em favor, em seu favor Em favor Pelo irmão Milton E por sua família Vanessa Rogesco pede oração Em seu favor e por sua família Irmão José Pinheiro pede oração Em favor de sua mãe que está Com problema nos joelhos Irmã Solange pede oração Por Vilmar Rens Que está com dor nos rins Vamos orar irmãos? Senhor Deus E até o Pai Aqui estão estes pedidos De oração Senhor Nós não Sabemos Muitos deles Nós não temos E não sabemos O que eles têm Senhor Mas tu és o Deus Que sabe tudo Senhor Tu conhece o nosso coração Conhece cada vida Pai E se eles trouxeram até aqui este pedido É porque eles creem Senhor Na cura divina Eles creem na libertação Eles creem no Senhor E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo Que toda a enfermidade seja agora desfeita Todo o poder do mal seja desfeito Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai aqui também está esta chave É uma chave de apartamento Nós oramos agora Senhor Agradecendo a ti Por ter dado condição E também Senhor Abençoando este lar Onde famílias irão morar Senhor Que todo o mal seja desfeito Se tem algum mal neste apartamento Nesta casa Seja o que for Nós repreendemos Em nome do Senhor Jesus Cristo E que haja paz Haja tranquilidade Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Deus Amém Vamos orar aqui pelo irmão Maurício Amém Senhor Jesus Temos um testemunho aqui Depois Daí estaremos despedidos Irmã Liliane testemunha Que não estava bem E foi pedido oração em seu favor E ela Ficou bem E também agradece a Deus Por sua mãe Que teve uma Reconciliação Com o familiar Graças a Deus Esse é o nosso Deus Né Esse Deus é maravilhoso Ele está Nos abençoando A cada dia Você crê nisso? Amém Olha os resultados Né Se você está aí É porque ele está te abençoando Amém Que Deus abençoa Que Deus abençoe irmãos Eu acredito que Final de semana que vem O pastor Davi estará por aqui E amanhã teremos culto de Consagração Né? Então venha Orar nunca é demais É só mais poder Quanto mais oração Mais poder Deus abençoe a cada um Que 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 tudo acabou Que o sonho já passou E vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Te estendendo a mão Não fique deste jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer Ou o sol do céu cair Nem que o mundo vire o abenço Nem que o fim seja um começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir É só prosseguir Deus está contigo E é por isso que eu te digo Você vai conseguir Vencer é preciso Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu te digo Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Não fique deste jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire o abenço Nem que o fim seja um começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu te digo Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir